Oito de agosto de 2019, aqui estão as minhas caixinhas que estão aumentando, já aqui também. Plantei bastante flores aqui para as abelhas, já estão evoluindo, era tudo a terra batida, tem vários tipos de flores aqui plantadas, tem o girassol mexicano, margaridão branco também tem, pitanga, enfim, várias flores que eu vou ganhando ali e estou plantando para as abelhas. E a ideia é falar, na verdade, que está na época de armar ispas, já está começando a esquentar, então, nesse lugarzinho aqui, é onde eu tenho já umas ispas preparadas. Por exemplo, eu peguei um galão de produto de lavar roupa, furei, coloquei uma taquarinha, e amarrei com um saco aqui, que chegou uma encomenda, e aproveitei a sacola e utilizei. Então, eu sempre deixo agora umas prontas, já que deve ter umas 30, e aqui nessa sacola tem material, tem arames e tem um alicate também, e eu utilizo um sistema de borrifador para colocar as riscas no mato. Deixa eu ver se eu acho aqui rapidinho. Então, aqui é o alicate para ir cortando o rolo de arame lá na árvore, né, eu sempre deixo para cortar na hora que eu coloco na árvore, para não desperdiçar arame, eu já corto no tamanho certo, e esse aqui é um esqueminha que eu fiz, ó, que eu coloco só a parte líquida. Quando o atrativo decanta, a parte sólida fica mais para o fundo, né, e a parte líquida, que é o extrato mesmo do álcool de cereais com o cheirinho da própolis e das abelhas, ele fica mais em cima. Por que que eu faço isso? Porque senão aqui ele entope, esse biquinho é muito fino, ó. Então, eu pego sempre só a parte melhor dele, que é onde está o cheiro e que não vai entupir esse biquinho aqui, ó. E daí o que que eu faço? Quando eu instalo a isca lá na árvore, eu pego isso aqui, vem aqui e borrifo dentro da isca uma ou duas vezes, e aqui fora também eu passo uma ou duas vezes. Eu não banho a isca por dentro, porque se banhar a isca por dentro, fica muito resíduo da própolis ali e acaba atraindo muita formiga, então tu acaba capturando vários ninhos de formiga e menos abelhas. E dessa forma, borrifando só a entrada, tu consegue capturar mais as abelhas mesmo, que é o que interessa. Esse aqui é um galão de água de 5 litros, um atrativo misto de muitas espécies aí. Vocês podem ver que essa parte aqui, ó, que ficou mais clarinha em cima, é a parte que eu retiro para colocar naquele borrifador. Se eu colocar a parte de baixo, que está mais escura, ela tem partículas mais sólidas da resina, das plantas, né, da própolis, e daí vai trancar ali. Esse aqui eu tenho ele há uns 3, 4 anos, eu só vou acrescentando mais própolis das caixas e vou enriquecendo ele. Daí eu coloco álcool de cereais e vou retirando conforme precisa. O álcool de cereal que eu utilizo é esse aqui, até tem o preço aqui, vamos ver quanto é que eu paguei esse aqui. R$ 7,95, ele é 500 ml. Então é o que tem aqui para vender, assim, não tem muita alternativa, né. Tem um que é um pouco maior, ele tem 900 ml, eu peguei um também. E é o mesmo álcool de cereais, ele se torna um pouquinho mais barato, o de 900 ml. Tem muita gente que fala que não tem diferença, né, de pegar o etanol de bosto, enfim. Mas eu prefiro, se eu sei o que é melhor, né, que é esse álcool de cereais, por ele não ter resíduos químicos e que possam fazer mal para as abelhas, né, eu prefiro usar o álcool de cereais mesmo. É um investimento que eu faço, mas tem mais segurança que eu estou fazendo o certo para as abelhas. Então é isso, elas estão trabalhando aqui, só tem as mandaçais aqui nesse local onde eu estou agora. E elas estão se desenvolvendo bem, aí estão trabalhando. E eu já iniciei com as divisões, eu fiz uma para testar. Há pouco essa aqui confirmou a rainha, que era uma que eu tinha pego para tentar salvar, só com as canteiras, né. E aí eu estive olhando ontem, um disco que eu... Primeiro eu coloquei um disquinho, só um pedacinho da disco coroado, e não tinha visto rainha. E daí eu repeti o processo agora, depois de um mês. Peguei mais um disquinho coroado assim, só uma beira de disco mesmo, e coloquei aqui. E já dá para ver lá embaixo a postura nova. E ontem eu consegui ver a rainha. Então quer dizer que formou a rainha, né. E agora já está bem bonito, já está subindo a postura. Está bem populoso o enxame ainda, com as campeiras que eu capturei na época que eu trouxe essa caixa para cá para tentar salvar para uma amiga aí. E consegui. Está muito bonita. Então, ela na verdade, essa caixinha é uma caixinha para mirim. Mas como a caixa original dela, que era para mandar saia, deu forídio e ela quase perdeu. Por isso que ficou sem rainha e sem cria, ficou só as campeiras. Mas a única caixa que ela tinha para colocar essas aqui era essa caixinha. Então ela colocou aqui. Vamos colocar mais módulos agora para elas subirem. Mas por enquanto está bem tranquilo, está dando conta do recado e elas estão muito bem. Vou fechar aqui. Cadê a tampinha? Então é isso pessoal, já dá para começar a instalar iscas aqui no Rio Grande do Sul, né. A gente está no dia 8 de agosto. Para alguns seria cedo ainda. Mas a gente já vê enxameações. Hoje mesmo estava passando e vi uma enxameação. Uma árvore já está aí. Então quer dizer que se a gente armar iscas tem chance de capturar também. Tá jóia? E façam também a sua parte aí. Plantem flores ou doem para os amigos, mudas, sementes, para os vizinhos, para as pessoas. Que quanto mais a gente plantar, mais alimento vai ter para as abelhas. Tanto as que a gente está criando. Quanto para elas se fortalecerem e poderem enxamear nas árvores e locais naturais. Que elas vão conseguir ter local para buscar o alimento para elas, né. Aqui uma outra caixinha que eu fiz para mirim com um tronco de goiadeira. Que estava cortado no caso, né, caído. Então eu aproveitei já que tinha o oco. Coloquei uma base ali. Fiz a tampa também. E falta colocar um enxamezinho. Se eu não capturar vou colocar algum enxame aqui. Essa aqui é uma caixa modelo AF. Que eu ganhei ela esses dias. Muito bonita. Então eu vou colocar umas fechaduras bem fortes. Só que essa aqui seria uma caixa para jatair, né. Uma caixa vertical. Aqui está a entrada. Mas na verdade essa aqui eu vou fazer uma experiência. Já que está uma caixa bem bonita, bem reforçada. E eu já estava com a ideia. Eu vejo o pessoal com essas caixas que eles chamam nordestina, né. Então na verdade eu vou transformar ela em uma caixa nordestina. Eu vou pegar e fazer o furo aqui na entrada aqui. Vou fechar esse furo aqui com cera. Aí vou fazer uma divisão de manda saia. Vou colocar os discos aqui ó. Elas vão ter todo o espaço para se desenvolver. Tem uma altura boa. E depois vão ter tudo isso aqui para encher de mel. Como é uma caixa que ficou boa de manejar. Vou colocar o acetato aqui depois. E vou ter uma caixa diferente. Porque até hoje só tem manda saia nas caixas ímpar. Elas vão muito bem. Mas estou experimentando algumas coisas diferentes aí. Até para ter uma variedade de caixas e modelos. Para ir vendo o que vai melhor. O que funciona e o que não funciona, né. Vocês estão vendo aquele potinho ali? Então como eu falei. Esse dia eu fui passear. E aí vi que tinha bastante abelha ainda. Umas plantinhas lá. Já peguei sementes delas. Estou deixando secar aqui. E também vou fazer mudas para começar a multiplicar. Esse aqui é o xarope, né. O alimentador. Que é o alimento que eu fiz para elas. Esse aqui já está mais para o final. Eu sempre conservo em geladeira. Mas estava fazendo os dias muito frios aqui. Então acabei deixando fora aqui. E como estou fazendo bem concentrado. Ele se conserva bem. Não chega a fermentar. Então é isso. Só uma última aqui. Essa plantinha é uma... Como é que fala? Um sapatinho. Sapatinho de princesa. Acho que é. Ela é uma trepadeira. E dá umas cachopas. Brancas com vermelho. Amarelo com vermelho. E diz que atrai muitas abelhas e beija-flores. Então fazer um pergolado e colocar elas ali. Acho que vai ficar show. Aqui ainda tenho o privilégio de ter essa área verde do vizinho. E agora está cheio. Ah, olha. Aquele pé. Eu acho que é de abacate. Está lotado de flores. O de manga já deu flores também. Agora já está acabando. E eu não sei como. Mas sempre as mudançais estão chegando com bastante pólen. Mesmo durante o inverno. Então elas acharam uma fonte boa de pólen. Que elas estão aproveitando. E agora tem essa aí do abacateiro que eu estou vendo mais perto. E provavelmente outras flores que estão mais distantes. É isso aí que tinha para hoje. Um abração. E vamos cuidar das abelhas e armar iscas. Que é o momento das capturas. Tchau, pessoal. Um abraço. Um abraço. Um abraço. 2 5 Obrigado.